Olá, bem-vindos. Hoje vou fazer este vídeo um pouco para tentar que fique um bocadinho a qualidade mais visível e mais audível também, relativamente ao último vídeo que eu fiz, cuja temática era Mapas do Mundo, Ciência Convencional e Ciência Revolucionária. Basicamente, eu trouxe este tema, pois eu resumo de uma forma bastante singela a problemática e a razoabilidade da existência de formas de conhecimento, formas epistemológicas, que são alternativas relativamente ao modelo científico. E porquê é que esta temática é muito querida? Pois, na realidade, a minha atividade profissional recorre a um modelo de conhecimento, a uma descrição do ser humano, que não é corroborada pelo modelo científico. Mas o que é certo é que nós temos todo um espaço e cumprimos o nosso papel em termos da cultura, no sentido em que estes diferentes modelos da realidade, de alguma forma, complementam-se e impulsionam o conhecimento humano para a frente. E como é que isto se processa? Como é que eu justifico a sustentabilidade desta visão alternativa, que muitas vezes é contestada pelo mainstream, quase pela sustentação de uma visão hegemónica da ciência, em que engloba tudo e todo o conhecimento que existe, como não houvesse alternativas e não houvesse justificação para os haveres? E é precisamente devido a essa ideia muito transversal que eu resolvi a fazer este vídeo, para tentar elucidar um pouco mais o ponto de vista das medicinas ditas não convencionais, alternativas, como lhe quer nos chamar. Basicamente, a forma como nós produzimos conhecimento no mundo é uma forma gradual, contínua e progressiva, em que nós, ao identificarmos determinados fenómenos na natureza, produzimos uma explicação, produzimos uma teoria, de forma a tentar descrever as leis e os fenómenos que estão subjacentes à forma como aquele fenómeno decorreu. E quando produzimos essa teoria explicativa, seguidamente, vamos confrontar com outros fenómenos, para ver se, de facto, por similitude, se a forma de explicar aquele fenómeno é idêntica e corrobora a proposta que nós temos relativamente à mecânica subjacente à fenomenologia. É isto dizer, nós identificamos um determinado fenómeno, propomos uma causalidade e vamos confrontar o mundo com outros fenómenos, este modelo com o mundo, para procurar outros fenómenos, tentando verificar e corroborar se a nossa explicação é a correta e a certa. E vamos continuamente mapeando o mundo, tentando descrever a realidade com estas ferramentas teóricas que, ao mesmo tempo que vamos mapeando o mundo, vamos tornando-as mais sólidas e mais consistentes, pois vamos encontrando sucessivamente exemplos que corroboram a nossa teoria, ou não. E o que se passa é que, ao longo da história, este processo repetiu-se inúmeras vezes. Existe um cientista, alguém que propõe uma descrição a um determinado fenómeno, confronta a realidade, e vai corroborando a sua teoria, à medida que encontra fenómenos que conseguem ser explicados desta maneira, da maneira que ele propôs. Só que, com o andar da carruagem, entre aspas, vão aparecendo anomalias. Vão aparecendo fenómenos que, inicialmente, por norma, são mais esporádicos, mas que não são explicados, pelaquele teorema, pelaquela teoria, pelaquele chapéu criado por este cientista, para tentar descrever a forma como o mundo se desenrola. E, à medida que vão aparecendo mais anomalias, vai ficando cada vez mais evidente que aquela teoria, apesar de conseguir contemplar alguma fenomenologia, não contempla toda a fenomenologia, porque não explica todos os fenómenos que estamos a observar. E surge a necessidade. Fica, por mais evidente, a necessidade de criar uma nova teoria. Porque, senão, nós não avançamos. Porque, na realidade, o conhecimento, ele quer-se, ele necessitamos deste conhecimento, enquanto mapa, para nos orientarmos na nossa vida. Enquanto elemento que nos permite prever a forma como as coisas se vão comportar. E, assim, orientarmos na vida. Tanto na nossa conduta, como na produção de objetos, como na produção de tecnologia, por aí fora. Todos estes modelos, na medida em que eles se tornam mais contundentes, se tornam mais sobrepostos à realidade, mais permitem criar tecnologia, por aí fora. Mas este processo de criação de mapas, ele está sempre sujeito a estas duas etapas. Queria-se dizer, existe uma etapa em que é proposta uma teoria, é confrontada à realidade dessa teoria, e vai-se mapeando, procurando explicar todos os fenómenos da natureza com esta teoria. Vão-se expondo a anomalias. Chegamos a um ponto em que, como eu já estava a dizer há pouco, é de tal forma evidente o facto de não conseguir explicar toda a fenomenologia, que começa a ficar constrangedora, entre aspas. Começa a haver cientistas, com uma visão menos ortodoxa, com uma visão mais lata e mais corajosa, a sentir-se na obrigação de propor soluções alternativas, explicações alternativas, que, para além de explicarem os fenómenos que já foram explicados anteriormente, conseguem encompassar, conseguem englobar, o resto da fenomenologia que estava por explicar. E produzir um quadro mais específico, conseguir construir uma imagem da realidade mais nítida, e um mapa mais realista. Mas, e assim que surge uma nova teoria, assim que surge um destes géneros, um destes cientistas prodigiosos, que produzem um novo modelo do mundo, que consegue englobar uma realidade maior, vamos, novamente, começar a mapear o mundo com essas teorias, confrontando a realidade com esse novo paradigma, descrevendo, 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 por aí fora, até as anomalias serem tal hora, que nós temos que produzir outro paradigma. Agora, o que é que se passa hoje em dia? O que se passa hoje em dia, é que, de facto, os modelos científicos já são de tal hora contundente, conseguem descrever com um tal promenor a realidade, que se torna evidente o seu sucesso, pela capacidade de produzir telemóveis, pela capacidade de produzir satélites, pela televisão, pelos navios, pelos aviões. Isto cria um efeito quase hipnótico, no sentido em que nós, por se tornarmos tão produtivos, na forma como conseguimos manipular a realidade, acreditamos que estes modelos são o fim último, são o modelo perfeito de descrição do mundo. Quando nós sabemos que na realidade não é assim, se olharmos bem. Nós percebemos que existem fenómenos por explicar. Se assim não fosse, nós conseguimos curar todas as doenças no corpo humano. Se a nossa fisiologia fosse 100% correta, se a nossa fisiopatologia conseguisse explicar tudo, não havia fenómenos por explicar, não havia doenças por explicar, não havia doentes por curar. O mesmo se passa na forma como avariam determinados aparelhos, nós não sabemos bem porquê que eles avariaram, isto acontece. sucessivamente. Ou quando não conseguimos predizer toda a fenomenologia ligada ao clima. Não conseguimos explicar toda a fenomenologia ligada às maréns. Não conseguimos... Existe uma série de fenómenos que nos dizem que existem dimensões da realidade que, apesar das nossas teorias serem extremamente produtivas, extremamente promenorizadas na forma como esquecem a realidade, existem ainda dimensões que não estão contempladas por ela. Porque senão, como eu disse há pouco, não havia fenómenos por explicar. Então, o que se passa é que a realidade é sempre mais detalhe. A realidade, o mapa último é a realidade em si. E esse grau de pormenor não há nenhuma teoria que eu conseguiria ter. A teoria é funcional a uma escala, a um grau de resolução. Por exemplo, se eu quero descrever o trajeto ou o tempo que vou demorar daqui até a costa da Caparica de Carro, eu não preciso de saber o detalhe de qual é o tipo de piso que eu vou percorrer. Se é cascário, se é alcatrão, se é empedrado, se o que seja. Quer dizer, se eu quero saber quantos quilómetros são as curvas que vou fazer, eu não decido saber isso. Mas se eu quiser saber porquê é que eu gasto mais pneus ao fim de um ano de viagens pela parte interior ou ao fim de um ano de viagens pela via rápida, o grau de pormenor que é que se tornava muito contundente no mapa, com uma escala de 1 para 10 mil ou 1 para 20 mil de resolução no mapa, tornava-se perfeitamente útil, perfeitamente capaz de predizer e produzir resultados na medida em que eu não consigo me conduzir daqui à costa sem ver problema nenhum, mas não me consegue dizer porquê é que eu gasto mais pneus para um lado e não gasto para o outro. Porquê? Porque não tem o grau de pormenor. Mas são dimensões da realidade que uma determinada escala se tornam-me diligenciáveis, mas se nós mudarmos a escala e a perspectiva, desfazem completamente a nossa capacidade de prever como é que o mundo funciona. E é precisamente nestas dimensões de realidade que ainda estão por contemplar no modelo científico, independentemente da sua capacidade de produzir tecnologia, que nós vemos, que muitas vezes estão os fenómenos por explicar, estão as doenças por tratar, e está a fenomenologia associada à forma como as medicinas complementares ou alternativas, como queiram chamar, produzem resultados. Porque elas estão a trabalhar com dimensões que ainda não estão descritas pelo mapa científico. Mas não quer dizer que elas não existem. Agora, isto quer dizer, se nós realmente queremos evoluir, não vamos meter isto debaixo do tapete. Os modelos alternativos não são tão organizados, tão congruentes. Quer dizer, nesse sentido não é bem assim, porque a medicina chinesa tem uma descrição da fisiologia energética humana que é muito pormenorizada, mas não vou entrar por aí. Mas de qualquer das formas não consegue produzir os telemóveis, por exemplo. Mas nesse sentido, independentemente do seu grau de resolução ser maior ou menor, elas estão a produzir efeitos. E se elas estão a produzir efeitos, e a sua fenomenologia não é descrita pelo modelo científico, elas estão a tocar em dimensões da realidade, que não estão explicadas pelo modelo científico. E isto é muito importante. Isto é muito importante porquê? Porque é olhar precisamente para essas anomalias que nós vamos conseguir fazer a tal ciência revolucionária. Que nós vamos nos obrigar a produzir um novo teorema, mais lato, mais eficaz no mundo. E é neste tempo que nós estamos agora. É precisamente nesta altura que nós estamos a identificar essas anomalias. Porque o modelo científico já se tornou tão contundente, mas quase que chegou ao seu limite. Agora é preciso começar a descrever a realidade de outra forma. Incluir outras dimensões da realidade que se tornam-as visíveis nessas anomalias, entre as quais as das medicinas não convencionais. E aí este o papel das medicinas convencionais também é expor, precisamente, as dimensões da realidade que não estão contempladas dentro do modelo científico. Só que, para isto, o conhecimento, vamos ver uma coisa, o conhecimento impõe-se em duas dimensões. Enquanto utilitário, na medida em que nos produz um mapa do mundo que nós conseguimos orientar pelo mundo por ele, enquanto instrumento de poder. Pois, se eu for um professor, se eu for um académico, se eu for um eminente cientista, quer dizer, o conhecimento torna-se utilitário enquanto mapa, mas também se torna utilitário enquanto estatuto. Pois, na realidade, é um epíteto, um epíteto, uma bandeira de uma determinada narrativa que se torna útil aos outros. eu adquiro poder, porque está tudo social. Quando surge uma narrativa alternativa, um conhecimento diferente, que põe em causa esta hegemonia, esta lógica, que só existe uma forma de conhecer o mundo, eu, o meu estatuto, também caio. Quer dizer, não é só o meu conhecimento que é posto em causa, sou eu, é o meu estatuto, é a minha pessoa. Por isso, muitas vezes, tenta-se esconder, tenta-se, contesta-se quase, de uma forma muito emocional e não racional. Porque não está em casa só o conhecimento, está em casa a pessoa, está em casa o estatuto. Isto é legítimo enquanto ser humano, porque é próprio da natureza humana, mas às vezes pode não ser tão correta, eticamente. E basicamente era isto, resumindo, eu vos queria trazer esta temática para vos ficar com esta ideia muito generalista, que eu admito, possa ser contestada, possa ser discutida, mas é um ponto de vista. Eu julgo que pode acrescentar alguma coisa. Obrigado e até a próxima.